Olá, aluno e aluna de Jaboatão! Sejam bem-vindos a mais uma aula de inglês comigo, Teacher Wesley. Hoje, nós iremos ver um pouco sobre Places in the City. Você sabe o que quer dizer Places in the City? Eu tenho certeza que você já deve estar aí pensando que City deve ser cidade, e você está correto se você pensa dessa forma. Mas Places, o que significa Places? Você já ouviu falar nessa palavra? Places são lugares, lugares que existem na cidade, ou lugares também que existem aí no teu bairro. Se eu te perguntasse quais são os lugares que existem no seu bairro, você conseguiria identificar esses lugares? Por exemplo, você conseguiria identificar quantas padarias, escolas e lanchonetes existem no lugar que você mora, no lugar que você reside? Você conhece bem o local que você mora? E além disso, você conseguiria dizer o nome desses lugares em inglês? Como eu diria padaria, escola, lanchonete em inglês? Então, essa aula de agora vai ser justamente para te ajudar a dizer o nome desses lugares em inglês. Presta atenção, porque a partir de agora vocês vão ouvir, ver os lugares e também repetir para que você consiga aprender da melhor forma. Beleza? Vamos começar. Então, o nosso primeiro lugar é onde a gente reside, né? City, que significa cidade. Cidade. Repitam comigo. City, mais uma vez. Algumas vezes vocês também podem ouvir a palavra city da forma city, certo? Então, tanto city quanto city estão certos, estão corretos. O nosso próximo lugar é algo bem mais específico, que é neighborhood, que significa bairro. Então, dá uma olhada aí. Neighborhood. É uma palavra grande, né, gente? Mas a gente pode dividir essa palavra para que vocês consigam falar ela da melhor forma. Olha só. Neighborhood. Neighbor, que significa vizinho, né? E neighborhood, que significa bairro ou vizinhança. Qual é o neighborhood que você mora? Então, vamos agora para a próxima palavra. Backery. Repitam comigo. Backery. Mais uma vez. Backery. Backery é justamente o lugar que você vai para comprar pão, às vezes para comprar bolo, e assim por diante. Dá para comprar algumas outras coisas na Backery também, né? Além da Backery, a gente também tem Grocery Store, né? Que é o nosso mercadinho. Diferente do supermercado, Grocery Store são aqueles lugares que vendem coisas, alimentos, materiais de limpeza, mas são lugares que são menores, são como se fossem pequenos supermercados, né? Então, Grocery Store são mercadinhos. Quantos Grocery Stores existem aí perto de onde você mora? A nossa próxima palavra é Supermarket. Eu acho que para isso não precisa de uma tradução ali do lado, né? Supermarket, que significa supermercado. Então, é justamente onde você pode comprar alimentos, alguns materiais de limpeza, né? Mas são lugares que são bem maiores, né? Bem maiores do que Grocery Stores. Nosso próximo lugar, esse daí eu tenho certeza que você gosta de frequentar, né? Que é Snack Bar. Então, a gente tem vários Snack Bars, como por exemplo, pizzarias, lugares que vendem hambúrgueres, lugares que vendem sushi, né? Então, só lembrando a palavra Snack, que significa lanche, né? Propriamente, e Snack Bar, que significa lanchonete. A gente pode ter um Snack Bar específico no nosso bairro, assim como também nós podemos ter Snack Bars no shopping, por exemplo, e até mesmo nos supermarkets, não é verdade? A nossa próxima palavra se chama Farm Market. Farm Market significa barraca de frutas e verduras. Aquelas barraquinhas que às vezes tem na esquina da nossa casa, que a gente consegue comprar legumes, verduras, né? E essa palavra também pode ser vista como Fruit Market, né? E também Green Market, Fruit Market, que daí Fruit, que significa fruta, né? Então, já lembra, né? Um mercado de frutas. E Green Market, que é verde, então vem dessa questão de verde, legumes, né? Vegetais e assim por diante. Então, percebam, existem três palavras para a gente falar, né? Barraca de frutas e verduras. Vamos dar uma revisada nelas. A gente tem Farm Market, a gente tem Fruit Market e também a gente tem Green Market, certo? A nossa próxima palavra é Shopping Mall, né? Quem não gosta de ir para o Shopping Mall, para às vezes ir para o cinema, né? Comprar alguma coisa, sair para se divertir com a família, com os amigos. Mas, além da palavra Shopping Mall, a gente também conhece o Shopping, o nosso Shopping, como Mall e também como Shopping Center. Então, aí, ó, mais uma vez a gente tem três palavras para um lugar. Shopping Mall, Mall e Shopping Center. A nossa próxima palavra, o nosso próximo lugar é a Factory. Repitam comigo, Factory. No caso de Factory, a gente tem várias Factories, né? A gente tem Factory de biscoito, a gente tem Factory de sapato, a gente tem Factory de carro, de montagem e assim por diante. Então, todos esses lugares que fabricam coisas, coisas que chegam até a nós, né? Materiais de limpeza, alimentos, automoção. Então, todos eles são Factories. Já o próximo lugar se chama Hospital. Olha só a diferença, né? Hospital, em inglês, Hospital, em português. Embora a escrita seja igual, a pronúncia, o modo que se fala esses locais é diferente. Então, aí a gente tem Hospital. Repitam comigo, Hospital. O nosso próximo lugar se chama Pharmacy, né? O lugar que a gente compra remédios. Então, Pharmacy, que significa farmácia. Lembrando que em inglês, PH tem som de F, certo? Por isso a gente fala Pharmacy e não Pormacy. Por exemplo, repitam comigo mais uma vez. Pharmacy. Novamente, Pharmacy. O nosso próximo lugar é a Subway Station, né? O local que a gente pega metrô para ir para a escola, para ir para o trabalho, ou até mesmo para ir para o shopping mall, né? Para ir para um supermarket. Então, Subway Station é o lugar que a gente pega o Subway, que é o metrô. Então, Subway Station é estação de metrô. O nosso próximo local é onde a gente pega o ônibus, né? Que significa parada de ônibus, ou ponto de ônibus também, como algumas pessoas chamam. Que é o Bus Stop, né? Bus, que significa ônibus, e Stop, que significa parar, parada. Então, Bus Stop significa parada de ônibus, ou ponto de ônibus. A nossa próxima palavra é Port, né? Aí, no É Port, é onde a gente geralmente pega avião para viajar para outros lugares, muitas vezes mais distante, né? É Port. Repitam comigo. É Port. E o nosso lugar que a gente vai para estudar, que significa School. Repitam comigo. School. Então, gente, eu gostaria de perguntar uma coisa para vocês, né? Pensa aí no seu bairro. Pensa aí no seu neighborhood. E daí eu queria fazer uma pergunta para vocês. How many snack bars? How many schools? How many backeries? Olha só, eu estou perguntando quantas lanchonetes, quantas escolas, quantas padarias existem aí no teu bairro. Dá uma pesquisada assim, dá uma lembrada, quantos lugares você consegue contar, né? Então, quando eu quero dizer quantos existem no meu bairro, eu posso dizer dessa forma aí. Dá uma olhada aí na tela, tá? Quando eu quero dizer, por exemplo, que tem uma escola no meu bairro. Eu digo dessa forma aí. Dá uma olhada. There is one school in my neighborhood. Ou seja, tem uma escola no meu bairro. Ou existe uma escola no meu bairro. Se você não lembra desse assunto de there is e there are, dá uma olhada, dá uma revisada na nossa aula passada. Certo? Então, quando eu digo there is one school in my neighborhood, eu estou dizendo que tem uma escola no meu bairro. Ou existe uma escola no meu bairro. Certo? Dá uma olhada aí na tela, para isso daí. There are two backeries in my neighborhood. Eu estou dizendo que no meu bairro, certo? Existem duas padarias. E aí, no teu bairro, quantas backeries existem? Quantas padarias existem aí no teu bairro? No meu, there are two backeries. Certo? Já no meu bairro, já que eu estou falando aqui de bairro, do teu bairro e do meu bairro também, there are four snack bars in my neighborhood. Estou dizendo o quê? Que aí existem ou tem quatro lanchonetes no meu bairro. Certo? Então, para o nosso desafio de hoje, porque você achava mesmo que iria ficar sem desafio. Mas não, aqui a gente não fica sem desafio. Tá? Eu gosto de desafiar vocês, para que vocês consigam fazer tudo e aprender da melhor forma. Certo? Então, o que eu gostaria de vocês para esse desafio é justamente traduzir essa frase daí. Existem três estações de metrô na minha cidade. Como é que eu digo isso em inglês? Pausa o vídeo e vai responder. Tá bom? Então, quando eu digo existem três estações de metrô na minha cidade, a tradução para isso é justamente essa daqui, ó. There are three subway stations in my city. Se a tua resposta foi essa, there are three subway stations in my city, a tua resposta está correta. Beleza? Só que ainda não acabou. Eu tenho uma novidade para vocês. Certo? Eu tenho homework. Ou seja, eu tenho uma atividade de casa que vocês podem fazer aí no caderno de vocês. Lembra que a gente falou um pouco sobre snack bars, schools e bakeries, né? Planchonetes, escolas e padarias. Então, eu gostaria que você pesquisasse aí no teu bairro, né? Quantos snack bars, quantas schools, quantas bakeries existem por aí no teu bairro, pertinho de você. Beleza? Então, tá aí o homework. Faz no teu caderno. Deixa tudo anotado. Que na próxima aula a gente se encontra. Bye, bye! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.